Pai Pai Só três letras Definem assim Esse amor Que eu sinto É sem fim Suas palavras me fazem Lutar Conquistar E eu sei Que eu vou ter que chorar Mas você Me ensinou Alá Se o mundo Me fizer prostrar Sua mão Sempre vai me ajudar Nossas brigas Sempre acabam Com o seu Sorriso Brincadeiras Ou apenas Um momento Insano Se a vida Me enganar Eu estiver chorando Uma coisa Sempre espero No final Do dia Filho Eu te amo Eu sei Que eu vou ter que chorar Mas você Me ensinou a adorar Se o mundo Se o mundo Me fizer prostrar Sua mão Se o mundo Sempre vai me ajudar Sempre vai me ajudar Nossas brigas Sempre acabam Com o seu Sorriso Se o mundo Brincadeiras Brincadeiras Ou apenas Um momento Insano Se a vida Me enganar Eu estiver Chorando Uma Uma Coisa Sempre espero No final Do dia Filho Eu te amo Filho Eu te amo Eu te amo Filho Eu te amo Filho 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 Filho